Amigos do Café Empresarial, indo em direção ao Balneário Gaivota, onde daqui a pouco nós vamos estar falando para vocês sobre o novo Balneário Gaivota crescendo, uma maravilha. Não podemos deixar de passar em Torres. Essa maravilha, vocês estão vendo aqui, o tempo está melhorando, o tempo está bom, está melhorando, né? E esse mar lindo, Torres cresce a olhos vistos, uma loucura que está crescendo. Aqui vocês podem ver a Praia da Guarita, a Praia do Meio, o Sambaquiz ali no parque. E o Parque da Guarita ali foi feito por José Lutzenberg, uma informação para vocês, claro, quem já conhece sabe. O Parque da Guarita, onde tem os Moçambiques ali, vocês podem ver com X, e tem um Jardim Botânico feito por José Lutzenberg. Temos a Praia Grande, que cresce a olhos vistos. Temos aqui, estamos realmente no Morro do Farol, né? Que faz toda a segurança da navegação aqui. Temos o mar aqui, e temos a Ilha dos Lobos, que hoje estão sofrendo com a gripe aviária, né? Vocês podem ver lá no fundo, ainda pode-se ver alguma coisa de lobo marinho lá, né? Então temos aí um problema sério da gripe aviária, né? Que tem que se cuidar. Se encontrar algum animal morto na beira da praia, não chegue em ternos, tá? É uma dica que a gente dá para vocês. Daqui a pouco voltamos do Balneário Gaivar. Até mais!